Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo ao meu canal Pra quem não me conhece, meu nome é Arnaldo Santos galera Estou aqui ó, indo diretamente aqui do meu trabalho Estou compartilhando mais um vídeo com vocês aí ó, seja todos bem-vindos Estou aqui ó, mostrando aí essa linda paisagem que eu tenho aqui ó, pra vocês É isso galera, nosso dia a dia Hoje, 20 de novembro de 2022 galera É só virar a câmera aqui e mostrar pra vocês aí ó, a beleza que tem a nossa capina grande Hoje um dia ensolarada aí, eu resolvi aí compartilhar esse vídeo aí com vocês É isso galera, capina grande é isso ó Então, deixa aquele like, deixa um comentário se você gosta desse conteúdo É isso galera, já estou chegando aqui ó, meu setor de trabalho aqui Estou compartilhando aí com vocês galera Então, cheguei aí Aqui galera, vai ser mais um vídeo Estou compartilhando com vocês Você que não foi inscrito ainda, vai mais conteúdo Pensa aí que se inscreva no canal, pra dar força pro canal E é isso galera, até o próximo abraço E Deus abençoe a todos E Deus abençoe a todos E aí E aí E aí